E aí galera, tudo bem com vocês? E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem, né? Pessoal, estamos saindo agora, estamos indo ali na cidade No centro aqui de Paulista, né? De Recife não, porque tem gente perguntando onde a gente mora Onde é o bairro de Recife, só que assim pessoal, eu falo Recife porque é região metropolitana, né? Só que a gente mora, aqui é Paulista, né? No Janga, no caso, não Aqui é um bairro no caso, né? É um bairro de Paulista, né? Aí daqui mesmo do centro de Recife fica uns 17km, parece, é um negócio disso Então, só para tirar dúvida aí da galera, a gente está indo para o centro de Paulista Aí pessoal, eu já tenho algumas encomendas, né? Tipo, de inscritos mesmo De trabalho, né? De trabalho Aí eu preciso de um fornecedor para os materiais Então eu dei uma pesquisada aqui na internet, encontrei alguns Então a gente está indo lá para visitar a loja Não vamos comprar nada ainda porque eu ainda não fechei com os clientes Vamos só olhar o material deles, ver se é o mesmo que eu já trabalhava em Maceió Se é a mesma qualidade, né? Se é a mesma qualidade, valores, entrega, essas coisas, né? Vê de perto, né meu bem? Porque assim, uma coisa é você ver o material, a foto, né? Outra coisa é você pegar no material, sentir, né? Exatamente Fechar, e precisa ser um fornecedor de confiança, feito era lá em Maceió, né? Que tinha flexibilidade assim, de fechar um serviço, pedir, ele trazer e fazer Aí eu conversei até com um, acho que é um vendedor, né? É, ontem, ontem, no sábado no caso, né? É, hoje é segunda, né? Só que aí ele me explicou que ele tem a partir de tal valor, tem tal material, tem tal marca Pra moto, pra carro, pra isso, pra aquilo Eu quero ver de perto É Ver o... se tem o que eu já trabalho Que aí fica melhor pra mim, né? E ver como é que fica esse negócio de entrega Se é a mesma coisa de lá, né? Depois vou ver se eu encontro algo mais por perto Dependendo da entrega, né? Se for viável a entrega Compensa, né? Mas se não, a gente tem que procurar o mais próximo Mas o que a gente achou mais próximo foi esse Com mais diversidades É, é porque assim, como é um pouquinho longe Pode ser que o... O braço tá doendo, né? Tá Pode ser que a entrega fique cara, né? E não compensa também pra gente comprar de muito, né? É Porque um pede branco, aí outro pede jateado Aí também vamos ter, estamos indo pra ver de perto Isso dependendo do valor e tudo A gente pega, tá pensando em fazer aí um investimentozinho assim De comprar umas três cores que mais saem Comprar uma quantidade maior, né? Eu só faço mais por encomendo, né? Então tipo, o cliente falou Aí eu peço a medida do... Por exemplo, uma geladeira Eu peço a medida Aí eu já sei a medida que eu tenho que levar pra casa do cliente Pra nem ficar caro pra ele Nem ficar prejuízo pra mim, né? Então, a gente tá indo mais pra isso Pra dar uma pesquisada, olhar de perto E ver como é que é, né? Então vamos lá, né? Chegar lá, a gente mostra pra você É um pouquinho distante daqui Os dias que eu tô chovendo Graças a Deus, vai ficar quente É, tá quente Graças a Deus eu tinha até um trabalho pra fazer hoje com o pai Começar um trabalho só aqui nessa chuva Não dá pra fazer porque é na beira da praia Então... Vai ter que ficar pra amanhã, eu acho Mas... É assim mesmo Então eu vou aproveitar quando vou trabalhar hoje Vamos lá, né? É isso aí, então Tô daqui a pouco, gente Esperando o Uber aqui Pra gente poder ir, né? Isso aí, vamos lá Já chegando aqui, pessoal Bem aqui na frente, eu acho Já vou comentar, chegando já Estamos aqui, pessoal Vamos olhar agora, né? Vamos perguntar se pode gravar também É isso aí, o Rubinho tá aqui Vamos olhar agora Tem bastante variedade, ó O Rubinho tá ali que passando com o rapaz Fazendo os orçamentos Tem bastante variedade mesmo Estamos dando uma olhadinha O Rubinho tá ali em pré-var a foto E vamos olhando, ó Pessoa, chegamos aqui na loja, né? Vai passar ali pra pegar um cartãozinho Com as cores disponíveis que eles têm, né? Acho que é a tabela de cores, né? A tabela de cores É porque eu ia tirar foto, né? Ficava, tipo, quando o cliente me disse Tu tem que colocar Eu tenho que mandar a foto Mas aí, como ele tem uns cartãozinhos Ele foi pegar E aí eu já vi foto, cartãozinho Já mando o cliente, né? Ele escolhe a cor, então É Legal que tem bastante variedade, né, meu bem? É, o preço tá bom A entrada tá boa também É Aí tem todo esse... Tem várias marcas, né? O resultado, parece que é Diferente, né? Quando a gente pedia em outro lugar Que não tinha como ver, né? Aqui, pessoalmente, é diferente, né? E a avenida E a avenida Aqui, a avenida Faz o lado aqui É As cores aqui, ó Legal, ó Tem todas as cores, né? É Fica maior, né? Legal Aí aqui tem todas as cores que o senhor tem, né? No caso, disponível, né? É Tem algumas cores aí Esse aqui é empinhado Tá bom Aí é... Também a linha decorativa aqui, ó Bem bacana, velho Bonito isso aqui, ó Também variedade de estilete É uma coisa profissional A minha tá aqui dando uma olhada A gente ganhou todos esses catálogos aqui Ó, legal, né? Ter vindo Porque ganhou os catálogos, né? Meu bem É, já ficou mais fácil, né? É, já ficou mais fácil Pra mostrar o cliente Como é que temos os valores aqui e tudo Bacana Bastante variedade aqui, ó Bem legal mesmo Também, né? É Ó, pessoal A gente tá aqui agora Tá esperando o Uber, né, meu bem? A gente vai aproveitar pra ir ali no Centro Paulista Mostrei? Ó Mostrei, eu tinha mostrado Eu acho que aqui tem bastante variedade Minha irmã Aparece que minha irmã tava tendo que fazer Ela queria esse resultado Só que o mais discurso, né, meu bem? É Deu um pouquinho errado Não ficou do jeito que ela queria, não Aí a gente A gente E aí a gente vai aproveitar a pessoa Vai ali no Centro Paulista agora Acho que era mais ou menos assim Era, ó Esse aqui é brilhoso, é Esse aqui é a Liz Aí vai ali no Centro Paulista agora, né, meu bem? Aproveitar o dia É, porque eu já começo a trabalhar amanhã Então vamos aproveitar hoje Pra poder resolver logo as coisas de Rubinha Ver cartão, ver Porfleto, né? Faldamento a gente também tá querendo fazer Então vamos dar uma olhadinha lá, né? Vamos dar uma olhadinha Estamos aqui chegando no Centro Paulista Vamos dar uma olhadinha aqui nas coisas As variedades E daqui a pouco Então não vamos demorar muito não Porque eu tô com as coisas pra fazer com o Painho Sobre o serviço de amanhã Vou mostrar pra vocês também Amanhã eu gravo A gente tem um trabalho pra fazer amanhã começar, né? Então não vou poder demorar muito não, mas Vamos lá Deixa o pessoal do centro É porque tá chovendo hoje, né, meu bem? Ficou ruim, né? De gravar e de andar muito, né? A gente vai demorar muito aqui hoje não Como eu disse, eu tenho umas coisas pra resolver Mas dá uma olhadinha também Hoje tá meio vazio também Horário de almoço agora, né? Mas vamos lá A loja boa é assim, que vocês já estão sabendo Tudo 17, pronto Entra ali a pessoa pouco a pouco Tem muita coisa por aqui Tudo enfeitadinho Não é porque o dia hoje não tá tão assim, né, meu bem? Porque chovendo, né? É, aí no dia da gente sair Mas é assim mesmo, fazer o quê? Vamos lá, a gente tá aí andando a olhadinha por aqui A gráfica, né? A gráfica e um fone também, né? Meu bem, procurar aqui O meu bem tá ficando um fone pra editar os vídeos Vamos lá Por exemplo, esse dia mesmo que tá em obra Lá na casa da irmã de Gabriel Eles chamam que o Sertão de Móvel lá, né? Aí o barulho das máquinas fica ruim Ruim pra editar os vídeos, né? Aí o meu fone, ele é Bluetooth, né? Só que eu dei uns papos com ele Aí não pega mais Não, ele pega só um E tá bem baixinho Aí tá muito ruim É, eu tenho um, mas não cabe na orelha de Rubinho Cabe não, não dá pra ouvir É Vou dar uma olhada aqui Aqui, ó Tô descartado por aqui Hã? É Eu trabalhava por aqui, pessoal É mesmo, ó Com o descartado, é mesmo É isso aí Eu tava com a empresa trabalhando É mesmo Fazendo esse mesmo material Esse mesmo material, né? Procurar aqui a gráfica Raca dos teclados Tá Eita, pessoal Agora apertou a chuva Tamo aqui no beira-mar Que a gente tá indo ali no mercado Fazer umas compras Isso aí, ó Isso aí, rapaz Chuva, ó Agora apertou E o mercado é pra lá Tem que cantar mais duas quadras Mesmo aqui no mercado, pessoal Porque Rubinho Deixa eu virar a câmera A gente tá aqui no mercado, pessoal Aqui perto Porque a gente Amanhã, como a gente vai pra É um pouquinho longe Pra onde a gente vai fazer o trabalho É o Rubinho É o Rubinho que vai fazer o almoço da gente A gente vai levar a marmita, né? Porque fica melhor A gente come melhor E... E gasta menos, né? Então a gente tá Vai fazer uma feirazinha agora Pra Rubinho preparar O Rubinho vai preparar Durante a semana Nosso almoço Meu e do meu pai E a gente vai levar Porque é longe O serviço Aí não tem como ir e voltar, não A gente vai levar a marmita Vamos comprar aqui Daqui a pouco ir pra cá Um dia o Rubinho tá escolhendo a verdura Pai entra aqui Tô falando só as coisas Só pra... Porque a feira lá da casa A gente já fez É só pra... Pra gente levar mesmo Essa aqui Tome chuva lá fora, pessoal Tô vendo muito Tô falando tudo Vamos pegar lá pra casa Vamos pro caixa agora Vai-se embora Então é isso, né, pessoal? Estamos em casa, né? Chegamos Foi um dia bastante produtivo Agora de manhã Porque a gente Viu os materiais Agora já tem o fornecedor, né? Só falta só um detalhezinho Pra gente, pra Rubinho Começar a anunciar o trabalho dela Que é... Não é nem o conflito, meu bem Quer falar, é o número De telefone, né? Porque o DDD da gente é 87 E aí o pessoal vai estranhar, né? Pensando que é golpe Pensando que é de fora Nasceu, acontecia isso Que era 82 e... Aí o pessoal pediu orçamento Aí tipo, quando Vem o WhatsApp Aí quando eu passava o WhatsApp Aí tipo, não... Às vezes não chamava Ficava com medo, né? Porque achava que era golpe e tal Aí a gente tem que... Como o chip é só um chip só A época da gente é iPhone, né? A gente vai ter que ir numa loja Pra poder fazer um virtual, né? Fazer... Pra ter dois WhatsApp Num telefone só Mas enfim, né? O dia foi bastante produtivo Que a gente encontrou Uma gráfica legal Vai ser um investimento Que a gente vai fazer Vocês vão ver aí, né? De panfleto Cartão de visita E farda, né? Vai fazer uma pra Rubinho Uma pra mim É Vai fazer uma pra Rubinho Uma pra mim Porque quando eu tiver tempo No final de semana Que ela tiver um trabalho Eu vou com ela, né? Aí pra gente ir bem padronizado Porque é a primeira impressão Que fica, né? A imagem A gente já tava querendo fazer também Fazer também, né? Uma coisa bem padronizada E amanhã eu começo a trabalhar Com o painho, né? Esse vídeo não vai sair Pra vocês amanhã Mas eu começo com o painho Agora na terça-feira Vou mostrar pra vocês também Esse vídeo vai sair na terça, né? Porque hoje ele vai terminar O que começou Um vídeo que passa a morrer Enfim, né? Vocês vão ver um vídeo aí É Então é isso, pessoal Vamos finalizar por aqui Vamos almoçar agora E de tarde Eu tenho que terminar aqui Uma coisa que eu comecei Na casa de Amanda Então fica pelos com Deus Até o próximo vídeo Isso aí, gente Valeu, galera Até o próximo vídeo